E aí, gente, tudo bem? Como muitos de vocês estão me perguntando sobre isso, e muitos, no caso desse canal aqui, é quatro pessoas, eu vou falar sobre o que aconteceu em Chicago e como os japoneses reagem a desastres. Primeiro, os caras são azarados pra caralho, porque eles têm três folgas ao longo do ano. Então, é primavera, cinco dias em maio, verão, cinco dias em agosto, e a virada do ano em janeiro. É sagrado os japoneses pararem de primeira a cinco. Inclusive, a minha prática de férias aqui no Brasil, bom, eu nunca tive férias no Japão, então isso daqui é da boca pra fora, mas as pessoas acham estranho que eu não pare no final de dezembro e pare depois de janeiro, assim, né? Eu me recuso, tipo, 15 anos depois de ter voltado, 3 anos depois de ter voltado pro Brasil, eu me recuso a trabalhar entre um a cinco. E é uma birra de criança, porque eu falo, cara, eu só peguei trabalho filho da puta no Japão, em que eu não podia descansar quando todo mundo tava descansando. Agora eu quero esse dengue pra mim, né? Então, não trabalhar de primeira a cinco de janeiro tem um certo valor simbólico e é referência à vida que eu levava lá e ao mundo que eu vivi. O negócio veio de primeiro de janeiro, acabou com o feriado de todo mundo. E o que tá impressionando vocês é a civilidade, a organização, a fila que todo mundo pega, a velocidade com que tratam as coisas e de onde que vem isso? Tem que dar um braço a torcer esse negócio de Japão e, na verdade, esse lado tem que admirar? E sim, eu admiro muito. Inclusive, o Japão tem que ser tratado em terapia. E não é como se eu odiasse e não admirasse. Tem muita coisa que é simplesmente muito foda. E eu não vou ficar aqui jogando confete nos caras. Eu quero tentar aproximar vocês da visão deles pra vocês verem se vocês conseguem aplicar isso na vida de vocês. Tem um alerta de gatilho aqui, porque grande parte da população brasileira tá correndo que nem louco pra conseguir pagar os boletos do mês. E é muito ingrato pra quem tá nesse turbilhão, nessa correria, pra conseguir fazer a compra do mês escutar o que eu vou falar sobre previsibilidade, sobre depreciação, sobre reserva de risco. Talvez seja meio nojente, seja meio doloroso. Então, não escute, a menos que você esteja preparado pra escutar. E sim, eu não estou falando da realidade do brasileiro, mas que na Suíça do Brasil, um lugar que você consegue chegar com a sua família, com as pessoas que você ama, talvez aqui, nesse mesmo país, você consiga viver uma vida de um japonês que tem muita previsibilidade, que tem muita previdência e que tem muita, portanto, segurança. Não há fatalidades, mas pelo menos em questão financeira. De onde que veio toda essa conversa? Pô, como que os caras conseguem fazer o negócio tão rápido? Falso, você tá falando isso com conhecimento tirado da bunda? 99% do que eu falo nesse canal, sim. Mas pelo menos nesse ponto, não. Nesse ponto, eu tenho lugar de fala. Porque, pra vocês terem uma ideia, eu voltei pro Brasil em 2010. Pouco tempo depois, teve aquele tsunami avassalador que tem consequências nucleares até hoje no norte do Japão. E na época, me chamaram de volta. Falaram, cara, vem pra cá porque tem muito dinheiro pra gente ganhar. Vem pra cá. E aí, qual que era eu vim pra cá? Eu voltaria pra lá, trabalharia numa empreiteira, sairia recrutando brasileiro que nem louco. Pra quê? Pra levar lá pra Fukushima. Naquele lugar que a gente não sabia se tava radioativo ou não, que não tinha informação. A gente só sabia que tinha dinheiro lá. E o pessoal que trabalhava comigo naquela época queria esse dinheiro. Por quê? Porque se eu voltasse pro Japão naquela época, eu estaria contratando gente, já receberia o dinheiro de imediato, teria o translado. A gente iria lá pra onde precisaria fazer o trabalho de limpeza, de remoção, de recondicionamento. Os treinadores já estariam lá. No máximo que eu ia fazer era traduzir pra brasileiro que não entendesse. E o trabalho seria executado, teriam um prazo pra executar e acabaria. Não tem vínculo empregatício com ninguém. Toma o dinheiro pra você ir embora de onde você voltou e foda-se todo mundo. obrigado pelo trabalho prestado. Basicamente era isso. E assim, vários projetos, várias obras, várias frentes, várias iniciativas, várias possibilidades. Então assim, cara, precisa de braço aqui que saiba recrutar gente, organizar e mandar e fazer esse processo aí de RH. Por que o desespero dos caras? Porque era só eles? Eles vivem num num país onde protege seus amigos do rei com pequenos oligopólios e uma imensa burocracia? Não. Qualquer medigo, se ele conhecesse os protocolos, se ele lesse a cartilha dos editais e saísse recrutando pessoas, ele poderia abrir uma empresa no mesmo dia e mandar um monte de gente lá pra treinadores que já estavam qualificados com os treinamentos prontos. Então, é muito legal a visão do brasileiro de meu Deus, o japonês é muito foda, abriu um buraco no meio de Tóquio, em três dias eles se resolvem tudo. Aí tem um terremoto, aí você passa lá dois meses depois, parece que não aconteceu nada. Porque os caras são muito bons. E como, infelizmente, a imensa maioria da nossa população tem uma mentalidade que é o mero efeito colateral das campanhas eleitoreiras, que são emburrecedoras, e do melite que fica mantendo programas de televisão que basicamente são policiais e de fofoca e de depreciação nacional. A gente acha que brasileiro é por natureza vagabundo e incompetente, então tem que ser empresa americana pra organizar porque a gente não tem essa capacidade e, na verdade, são as regulamentações que dificultam tudo pra que um brasileiro com pouco capital abra competição. Não vai ter os mesmos sentidos que as empresas protegidas Amigas do Rei. e a população ela não é inerentemente inteligente, isso daí é preparo, é basicamente preparo. E qual é esse preparo? Acidentes acontecem, acidentes de trabalho podem ser prevenidos, mas catástrofes naturais acontecem e cabe a nós estarmos preparados pra quando elas acontecerem como que a gente tem que agir. Então, isso começa de cima e permeia toda a sociedade até o núcleo do indivíduo. Então, o japonês lá ele tem o treinamento dentro do condomínio dele, o que ele tem que fazer quando dá de chin, dentro da empresa dele, dentro da escola dele, ele sabe o local, a rota de evapuação, onde ele tem que se encontrar, a quem que ele tem que reportar a segurança, pra quem que ele tem que pedir ajuda e que ele tem que ficar na fila. Então, assim, meu Deus, o japonês é muito educado porque você vê os caras sem porra nenhuma e eles ficam em fila, ordenados. É um treinamento de uma vida, é um treinamento da sociedade, a Ana está estando empolgada, é um treinamento da sociedade pro que o cara fica em fila. Então, assim, você é treinado para, uma vez que está tendo terremoto, fica debaixo de uma mesa e protege a cabeça e se cobre pra que você não morrer com alguma lâmpada que caia na tua cabeça. Parou de tremer, evacua e vai pro lugar onde você tem que ficar. e lá você vai receber instruções e aí você senta e espera e espera a comida chegar. Se você reclamar que a comida está demorando, não vai chegar mais rápido porque está todo mundo tentando fazer o negócio acontecer o mais rápido possível. Se não chegar, é porque não deu pra chegar. A única coisa que você tem que saber é se estão cientes ou se não estão cientes. E se estão cientes, então, cara, quanto menos você reclamar e quanto mais você abstrair da situação, melhor. Então, eles conseguem muito fazer isso. Tipo, não tem água, tem que esperar água. aí experimenta chegar pra um japonês e falar porra, que merda, eu tô com sede pra caralho. Vai chegar um japonês e ele chama da canta e vem e fala assim a mão cuia, né? Reclama não. Mesmo que você reclamar, chega, né? Não adianta, não há o que ser feito. Então, você vai ser suprimido. A sua reclamação vai ser suprimida. Uma coisa que eu gosto do brasileiro e odeio ao mesmo tempo é uma relação de amor e ódio é que a gente reclama demais e a gente reclama demais e não age mais bem. Então, tem muitas coisas que a gente vê que tá errada. A gente faz programas de duas horas pra ficar um especialista falando quanto o cara lá é corrupto e a gente não vai na raiz e não se mobiliza pra resolver isso. O máximo que a gente fala é vota em mim que eu não vou ser desse jeito. Aí eu não vou deixar legalizar as drogas, não. Parpo mesmo. Então, assim, uma das coisas essenciais é porra, um cara que tava em Iwata, um cara que tava em Hamamatsu, pessoas em Shizuoka e pessoas em Aichi me ligando falando volta pra cá e vamos lá pra Fukushima. Esses caras, eles falariam isso se não tivesse muita grana pronta pra ser colhida? Não. Porque o que motivava era só altruísmo, era só vontade de ajudar as vítimas? Não. Era o fato deles saberem que o Japão tava em crise, tava numa puta numa recessão, a gente não tava conseguindo empregar as pessoas que estavam buscando emprego e de repente surgiu muita grana no norte do país e essa grana tava pronta pra ser pega. Então, a palavra aqui é provisionamento. O Japão tem muito dinheiro provisionado pra caso de acidente. Então, não é que tem que ir pra Câmara, tem que ser votada, tem que ter a maioria, tem que votar, tem que aprovar, aí a verba é repassada, aí chega no prefeito, aí ele... Não, o dinheiro tá pronto. É assim, vem e trabalha. Por quê? Porque é catástrofe, o dinheiro tá provisionado. Tem pessoas que vão... Que já tem projetos e como que você deve seguir, como que você deve se comportar, quantas pessoas você deve contratar e pra quê? Isso é tudo justificado, isso é tudo registrado, isso vai ser estudado depois. Então, aquela pessoa cujo emprego era ficar prevendo catástrofe, aquela pessoa que não fazia porra nenhuma ao longo do dia, aparentemente ela não fazia porra nenhuma, porque ela sentava na frente do computador e ficava vendo número, fazendo orçamento, calculando o preço, organizando rotas, vendo se as ruas estavam liberadas onde era passagem de caminhão, importante pra chegar em pontos cruciais ali, vendo se, de fato, o local do corpo de bombeiros era o mais funcional e que melhor atenderia em caso de necessidade. o trabalho desse cara é isso. E aí, quando acontece uma catástrofe, aí o trabalho dele vai ser analisado depois. Porque, olha, a gente tinha plano pra isso, a gente tinha plano pra isso, a gente tinha plano pra isso, isso daqui foi executado, isso daqui deu certo, isso daqui deu certo. Ah, mas isso daqui não deu certo, por que que não deu certo aí o cara chamado na shit? Então, tem um erro de projeto aqui, isso daqui é incompetência sua, isso daqui precisava ser visto, e o que você vai fazer a respeito? Você vai me mostrar um projeto melhor que funcione? Você vai executar melhor da próxima vez ou a gente vai ficar colocando a vida da pessoa em risco porque você que era pago pra ficar oito horas por dia pensando isso daí não pensou direito? Então, não é organicamente todo mundo resolve tudo, é que tem protocolo e as pessoas obedecem esses protocolos. O que eu digo em relação a isso? Vamos pegar, e agora eu vou traçar os paralelos, e agora começam aqueles gatilhos lá, então se você tá muito revoltado com a situação de merda que a gente vive no Brasil, talvez isso se te dou um pouco, e aí não é um problema seu que você não tem isso. Agora, se você tem condições pra ter isso e não tem, aí é um problema seu, aí sinta-se atacado e se doer porque tá fazendo perfeito, e tomara que seja útil assim pra sua vida. Uma vez que todas as coisas estão pavimentadas, uma vez que todos os parques estão arborizados, uma vez que todas as luzes estão funcionando, os impostos estão entrando, você tem verba, você tem dinheiro parado ali, o que você vai fazer? Você vai trocar as luzes e colocar umas do Pikachu que é mais bonitinho? Você vai colocar, recapiar de novo um negócio que já tá bom? Você vai trocar a árvore, então vai plantar umas plantas raras que vão morrer, mas só porque elas são gourmet no parque? Não, você vai deixar tudo do jeito que tá, mas aí quando vem uma catástrofe você tem dinheiro pra refazer todo o parque, recomprar todas as lâmpadas e deixar tudo exatamente do jeito que tava. O brasileiro é assim, na média não, e assim, eu conheço gente de todas as classes sociais e se tem uma galera que é pobre é a classe média alta, não a rentista, não, a classe média alta já entra na galera que é rentista, mas a classe média trabalhadora, aquela que vive do salário do mês, essa classe é pobre, ela pode ganhar 40 mil, pode ganhar 60 mil por mês, é pobre, por que que é pobre? porque gasta tudo que ganha, não sabe investir, não investe e tá sempre trocando de coisas que são mero valor simbólico. Aí é assim, não importa o quanto essa pessoa se qualifique, ela vai ser pra sempre pobre, então assim, a pessoa tem um Fiat Uno, ela é promovida, ela começa a ganhar mais dinheiro, de repente, quando ela vê dinheiro acumulado na conta dela, ao invés dela investir e conseguir estabilidade e vida tranquila pro resto da vida, o que que ela faz? Ela compra um Jeep Renegade, o que que é um Jeep Renegade? é um Fiat Uno da Apple. É a mesma bosta, Jeep Renegade encala até em asfalto, atola até em asfalto, e o dono do Jeep Renegade, ele fala assim, não, 512 MB da Apple, roda GTA 6 no Ultra, porque eu já fiz e deu certo, esse público aí. se você tem um carrinho lá, você tem um Polo 2011, e você não vende porque ele tá muito pouco rodado, porque você mal sai de casa com o carro, e aí de repente você tem dinheiro, o que que você faz? Você troca de carro, um carro que tem menos de 100 mil rodado nos últimos 12 anos, tá funcionando perfeitamente, você vai vender porque ele é velho, você vai vender porque ele é antigo e porque ele não dá mais o mesmo valor simbólico que ele dava em 2011, quando ele foi tirado zero, você vai, você vai trocar por o que? Você vai trocar esse Polo pro Matiguan pra mostrar que você tem dinheiro, e se nesse processo você gastar todo o seu dinheiro, e aí vai viver o mês que vem com o salário do mês, você é pobre, você é pobre, porque aí dá um tsunami e leva o teu carro e você não pagou o seguro porque você tava pagando o carro, aí você não tem mais nada, e o japonês, ele como é uma sociedade que desde que se conhece, tá expostas a terremoto, tsunami, a taifu, há uma série de coisas que varrem tudo, é uma sociedade que vive tendo condições de comprar tudo de novo, então o rico de verdade, ele tem tranquilidade pra fazer com o tempo dele, o que ele quer, porque ele tem acesso ao que ele precisa, e ele tem o usufruto do que ele precisa, com segurança de poder manter aquilo que ele tem, e pouca gente tem esse tipo de previdência no Brasil, porque nunca precisou ter, então eu digo o seguinte, você tem o carro, você tem que contar com a depreciação do carro, vai estourar a bobina, você vai ter que trocar o banco de injeção, isso daí tem que estar tudo previsto, tem que estar provisionado, igual o Japão previsiona dinheiro pra catástrofe, a hora que arrebenta a bobina, não é assim, ah, então tira a lana da escola, aí eu vou ficar dois meses sem pagar o plano de saúde, aí a gente come um negócio aqui mais barato, não, aí é ser pobre, frágil, aí além de ser pobre, é ser um pobre frágil, não importa quanto você ganha, agora não levar uma vida com gastos desnecessários, com ostentações de valor simbólico, e ter provisionado um recurso de um bem que você sabe que deprecia, o dia que estoura a bobina, estoura os bicos, aí você aproveita e troca a corredentada, porque o cara teve que desmontar o motor e já estava ali, e aí você vai gastar dois pau, e aí depois você vai ter um problema no ar-condicionado, você vai gastar mais dinheiro, a conta, ela não pode sair da sua conta de supermercado, falei que é da gatilho, você pode não estar nesse ponto, mas se você consegue investir hoje, seus investimentos, eles têm que contemplar isso, porque não adianta você ter um monte de ações e deixar de comer, porque estourou a bobina do carro e você teve que trocar, aí do que vale todos os seus fundos imobiliários e todas as suas ações e todos os seus títulos, que agora você não pode vender, porque não é o momento propício da curva da taxa Selic, vai explicar isso para uma criança de quatro anos, que ela não pode tomar o leitinho fermentado dela, porque estourou uma peça do seu carro, isso é uma fragilidade sem tamanho, então o importante é você ter provisões, provisionamento, para que, dado uma catástrofe inevitável, você fala, isso é necessário ou não, isso é evitável ou não, já que tem que pagar, porque a desgraça aconteceu, então o dinheiro está aqui, pague e vai, e segue com a vida, segue com a criança, tomando o iogurte dela, segue com as contas pagas em dia, segue com tudo normalmente, e o Japão, ele tem a previsibilidade, não só do recurso, ele tem a previsibilidade do trabalho também, e essa é outra coisa incrível, então o termócio estava acontecendo, e aí eu estava acompanhando isso, e assim, eu não sei por que caralhos, uma menina que morava aqui, junto com, na mesma cidade que eu, ela casou e foi morar em Toyama, cara, do lado do negócio, onde aconteceu, e aí ela começou a postar, olha, estou bem, olha, estou aqui no abrigo, olha, estou aqui não sei onde, estou aqui não sei onde, vou voltar para a minha casa, aí mostra a zona, que estava dentro da casa dela, eu falei, caralho, o que você foi fazer aí, mulher? E aí eu comecei a acompanhar, por conta dela, por estar preocupado com ela, eu comecei a acompanhar, mais notícias, de verdade, eu não gosto de ficar acompanhando, a desgraça é a cada momento, em que ela acontece, eu meio que abstraí disso, e aí quando eu vi, uma senhora, que estava aparecendo, em todos os jornais, estava acontecendo, ela estava filmando as ruas, essas casas todas caídas, nesse estilo aqui, e ela falando assim, tá escrito aqui, tá escrito aqui da saia, né, tipo, vem aqui ajudar, por favor, calma, Branda, olha, é desse jeito que está aqui, nós da cidade, não vamos dar conta, de resolver essa parada aqui, a gente precisa da ajuda de vocês, e os jornais, dizendo, galera, deu merda, deu ruim, porque o asfalto da estrada, que dá acesso aí, zoou tudo, primeiro a gente precisa ajeitar a estrada, para depois começar a chegar aí, então vai demorar, vocês vão ter que fazer fila, mas a gente vai chegar, dinheiro só, nessas horas, adianta? Não, não adianta, então o que acontece, é que eles já sabiam, de onde que eles trairiam, não dá para você pegar um cara, que acabou de ter a casa dele destruída, e falar, bate o ponto aqui, e trabalhar com a retroesclavadeira, muitas pessoas vão conseguir desorganizar para isso, mas você não pode esperar da pessoa, que isso aconteça, então, nas cidades periféricas, já tem um monte de equipe de trabalho, chamando gente de outras cidades periféricas, falando assim, vem aqui para a minha cidade, para você fazer o trampo, que a gente tem que fazer aqui, porque a gente está indo ajudar lá, isso é cambão, do tipo, vai descobrir aqui, vem aqui cobrir a gente, porque a gente vai ter que cobrir os caras lá na frente, então cada um se desloca um pouquinho, e é claro, quem pode também, dependendo da necessidade, pega um trem mais rápido, ou um voo, e vai lá, por quê? Porque lá, todos os pontos de trabalho, já estão sendo estruturados, para que a reconstrução seja feita, e processo é uma delícia, porque você chega lá e fala, qual que é o protocolo, qual que é o procedimento? Ah, vai vir equipamento daqui, vai ter essa galera aqui, vai ter esse cara para treinar essa galera aqui, eles vão usar esse equipamento, para fazer essa parte aqui do serviço, isso daí é cambão, o que tem que fazer é isso, então, primeiro você restabelece a rede elétrica, depois você vê isso daqui, depois precisa limpar tudo, porque aí vai ter que reconstruir, aí você fala assim, não, mas, e a casa do cara que caiu? Vai reconstruir? E aí começa a reconstrução, não, mas, então a casa não tem dinheiro, não, mas a casa, ela tem seguro, e o seguro não vai cobrir tudo, mas aí a cidade vai cobrir, né, então, o cara, ele perde a casa, mas ele não sai onerado, ah, mas e a tigela de cerâmica que eu herdei, do meu bisavô, não, aí, todo mundo vai perder um pouco, mas a coisa, ela é feita de maneira funcional, em que as pessoas sabem, que elas não vão ficar completamente desassistidas, isso é desesperador, por quê? Porque eu morei lá, eu vi tudo isso funcionando, eu vi todas as pessoas se mobilizando, em momentos como esse, eu vi como as pessoas se preparam todos os dias, ao ponto de dar tédio, para desgraças que muitas vezes nunca vem, na Bridgestone, eu cansei de fazer rotas de evacuação, eu cansei de fazer treinamento de evacuação, cansei de fazer treinamento de incêndio, quantas vezes pegou fogo, nunca pegou fogo, quantas vezes deu um terremoto que precisou evacuar, nunca precisou, mas o que é gostoso, gostoso é você viver lá, sabendo que se esse terremoto acontecesse, as pessoas saberiam, pelo menos como agir, onde se refugiar, onde ficasse a casa delas caíssem, quem é que daria os recursos que elas precisam, até que o trabalho de reconstrução seja feito, notem, eu vivo falando nesse canal, a gente tem que muito pensar em dinheiro, por quê? Porque sem a provisão do dinheiro, sem a provisão do dinheiro, nada acontece, mas não é como se dinheiro fosse a única coisa importante na vida, porque se você tiver todo esse dinheiro, e não tiver pessoas para executar esse trabalho, se ninguém acordar 5 da manhã para fazer o pão, você vai comer, se as pessoas não tiverem capacitação para o trabalho, e organização para executar esse trabalho, aí nada acontece, o Brasil é extremamente rico, as pessoas são proibidas de gerar riqueza, e porque elas são proibidas de gerar riqueza, elas não criam estruturas organizacionais, aliás, protocolos organizados para execução de trabalho, e logo elas são péssimas executoras de trabalho, por quê? Por falta de treino, porque nunca trabalham, então quando trabalha, acha que é um privilégio, e não questiona protocolo nenhum, e aí entra no outro assunto infinito, do quanto os japoneses, eles estão todos os dias com um kaizen ali, olha, o meu trabalho é executar isso daqui, mas eu percebi, como sou eu que estou aqui, todos os dias fazendo isso, eu percebi que se eu fizer desse jeito aqui, a gente ganha um pouquinho de tempo, economiza um pouco de recursos, o que você acha? Nossa, boa ideia, mas eu não posso aprovar isso daqui, eu vou levar para os meus superiores, eu vou discutir, aí discute lá com o Borges, a gente volta e fala assim, a partir de agora você é obrigada a executar o seu processo do jeito que você nos ensinou que seria melhor, parabéns, você ajudou a evolução, e kaizen significa isso, é cada dia um pouquinho melhor, todos os dias você pode fazer um pouquinho melhor, um pouquinho mais rápido, com um pouco mais de eficiência, gastando um pouco menos de recursos, no caso o tempo, aquilo que você já fazia ontem, essa é a essência do MMORPG, por isso que eu gosto tanto, porque ele emula muito uma natureza humana, se você aplicar os efeitos do MMORPG na sua vida, você vai perceber que muitas coisas que te dão muita dor de cabeça, se você desenvolver aquela skill, você consegue resolver em muito menos tempo, com muito mais habilidade, e você pode aplicar essas estratégias de kaizen na sua vida. Então assim, o quanto trocar de PC gamer, o quanto trocar de carro, vai te fazer mais feliz, do que ter dinheiro provisionado, para o caso de dores de cabeça, que você não esperava ter. E sabe o que é legal? Você pode ficar com o seu Fiat Uno, e depois se endividar para trocar por um Renegade, que ele vai encalhar no asfalto, atolar no asfalto ali, quando você sair de casa. ou você pode comprar um carro decente, que vai ser mais caro que esse Jeep aí. Decente, eu falo assim, que serve não só para dirigir e chegar onde você está indo, mas que serve também para ostentar valor simbólico, para você projetar uma imagem de riqueza, que talvez você nem tenha ainda. ou você pode ter o dinheiro da diferença desses dois automóveis, num fundo, que te supre a depreciação do automóvel. Então assim, eu tenho um carro de 40 mil, e eu poderia trocar esse carro de 40 mil, para um carro de 100 mil, mas eu vou deixar 60 mil, num fundo de investimento, e esses 60 mil vão me render aí uns 400 reais por mês, que no ano vai me dar dinheiro que paga o IPVA, paga o seguro, e paga os eventuais gastos com depreciação que eu tenho. E por que você ficou um ano sem gastar com o seguro? Porque você ficou um ano sem gastar com o IPVA, porque você ficou um ano sem gastar com a depreciação das peças que quebraram, você juntou mais uma grana. E aí você, no ano seguinte, faz um novo fundo com essa grana, e ao invés de trocar por um Jeep Renegade mais novo, você continua com o seu Fiat Uno, só que agora você tem o seu outro fundo, que te gera recursos para que você paga o combustível que você gasta. Olha que interessante, imagina ficar o resto da sua vida sem gastar com o IPVA, o resto da sua vida sem gastar com o seguro do carro, o resto da sua vida sem pagar combustível, simplesmente porque você ficou lá com o Fiat Uno e não trocou para o Renegade que a tola nos falta. Aí você vai ver o cara que está andando com a BMW reclamando que o comando, a caixa de câmbio da BMW automática dele custa 10 pau, e aí você fala assim, pô, eu ando num carro que qualquer mecânico diz que ir na troca, e é baratinho, e quando eu tenho que gastar com isso, eu não preciso gastar, eu tiro do dinheiro que está provisionado. A sua vida pode ser provisionada, pode chegar um momento em que você trabalha porque você tem tesão pelo que você faz, e aí se acontece alguma coisa e você não pode trabalhar, e todo mundo fala, meu Deus, o que vai ser da sua vida agora que você não consegue nem me dar aula? Aí você fala, não, está de boa, eu vou ficar estudando em chinesinho aqui. Tem muito a ser aprendido com o Japão, eu acho que eu sou tóxico demais, e eu acabo criando um bias em vocês, um preconceito e um ranço contra o Japão em vocês, que na verdade eu não gostaria, eu sei que vocês não estão tendo, mas eu sei que vocês veem isso muito em mim, eu acho que a gente precisa mudar aí nesse quesito. Por hora é isso, depois a gente conversa mais.